Bom dia, tudo bem? Eu sou o André Proença e hoje eu te convido a despertar ouvindo essa meditação guiada da manhã que vai ajudar a te preparar para um ótimo dia, um dia repleto de energia e pensamentos positivos. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama e de deixar o seu bom dia e o seu depoimento aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Dito isso, eu te desejo agora uma ótima meditação. Vamos começar? Então comece escolhendo um lugar tranquilo para meditar. Sente-se de forma bem confortável preparando o seu corpo e a sua mente para esse dia que está apenas começando. Ajuste a sua postura mantendo as suas costas retas, seus ombros alinhados, deixe de lado todas as distrações, feche seus olhos e comece a pouco a pouco se conectar com o seu interior, observando a sua respiração, percebendo todas as sensações presentes no seu corpo, respirando de forma natural, suave, tranquilidade, tranquila, explorando o seu corpo com curiosidade, explorando todos os movimentos que o seu corpo faz enquanto você simplesmente respira, se sentindo grato pela oportunidade de poder viver mais um dia na sua vida. Agora, inspira profundo, expandindo o abdômen, expandindo a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração e expira de forma bem prazerosa. Solta todo o ar. Inspira profundo mais uma vez, expandindo o abdômen e a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes e expira de forma suave, tranquila, relaxa. Inspira profundo pela terceira e última vez, sentindo o seu corpo despertar. Segura e expira. Solta. Isso. Pode voltar a sua respiração para o seu ritmo natural. Deixando o seu corpo respirar por si próprio, sem forçar nada, sem tentar mudar nada. Observando o seu corpo como um todo, observando a sua respiração. Se conectando com a tranquilidade proporcionada por esse momento. Hoje eu começo o meu dia me sentindo forte e saudável. Hoje eu vou me concentrar em fazer apenas aquilo que me faz bem. Eu sei que cada dia da minha vida é uma bênção e um presente. Hoje vai ser um dia muito, muito bom. Eu acordo todas as manhãs, pronto para um novo dia, repleto de novas possibilidades. Hoje vai ser um dia incrível. Hoje vai ser um dia incrível e eu estou pronto para isso. Hoje eu começo o meu dia me sentindo forte e saudável. Hoje eu vou me concentrar em fazer apenas aquilo que me faz bem. Hoje eu vou me concentrar em fazer apenas aquilo que me faz bem. Hoje vai ser um dia muito, muito bom. Eu tenho o poder de criar todo o sucesso e prosperidade que eu desejo. Eu acordo todas as manhãs, pronto para um novo dia, repleto de novas possibilidades. Os meus pensamentos não me controlam, eu controlo os meus pensamentos. Hoje vai ser um dia incrível e eu estou pronto para isso. Hoje eu começo o meu dia me sentindo forte e saudável. Eu sou uma pessoa saudável e feliz. Hoje eu vou me concentrar em fazer apenas aquilo que me faz bem. Eu sei que cada dia da minha vida é uma bênção e um presente. Hoje vai ser um dia muito, muito bom. Eu tenho o poder de criar todo o sucesso e prosperidade que eu desejo. Eu acordo todas as manhãs, pronto para um novo dia, repleto de novas possibilidades. Os meus pensamentos não me controlam, eu controlo os meus pensamentos. Hoje vai ser um dia incrível e eu estou pronto para isso. Inspira profundo mais uma vez, expandindo o abdômen e a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes e expira. Solta todo o ar. Trazendo lentamente a sua atenção de volta para o ambiente ao seu redor e para o seu corpo como um todo. Movimentando pouco a pouco os seus pés e os dedos dos seus pés. Movimentando pouco a pouco as suas mãos e os dedos das suas mãos. Movimentando pouco a pouco as suas mãos. com o seu pescoço, com bastante calma, bem devagar. E quando você estiver pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. Aproveite o seu dia. Namastê.